Olá, minna-san! Tudo bem? E vamos para a nossa aula de principais palavras e frases em japonês. DOKO NO DOITU Doitsu é equivalente ao dare ou quem e é usado para homens. Daiji ni shiteita tsubou o atari shita noa doko no doitsu da? Quem quebrou em pedacinhos o meu vaso precioso? DOKO NO DOITU GA ITA NO KA SHIRANAI KEDO, OREGA SONNA KOTO YU HAZUNAI DARO Eu não sei sobre o que disse, mas você deve saber melhor do que pensar que eu diria algo assim. DOKO KARA TOMO NAKU Literalmente significa do nada em tudo, diz que é algo ou alguém que de repente apareceu ou surge do nada. DOKO KARA TOMO NAKU Sempre que eu começo a preparar a ceia, o gato aparece do nada. DOKO KARA TOMO NAKU JIN KOUGI NO AMAI KAURI GA TADAYOTTE KURU Do nada, a doce fragrância das flores Daphne vem frutando no ar. O toko wa doko e tomo naku sateita. Hanasereta tsuru wa doko e tomo naku tondeita. O guindaste que estava em liberdade voou para quem sabe onde. Espero que tenha gostado, contate as dúvidas por e-mail, se você tem alguma dúvida comente aí abaixo do vídeo. Like se você gostou, comente também se você gostou, compartilhe o vídeo nas redes sociais, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha de entrada e peça para receber atualizações. Já, minasã, matane, minasã.